É, tem... Olha só, olhando pra todas as pessoas que chegaram no circuitão, vamos pensar aqui... Talkers, Zantins... Opa, peraí, 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 você sumiu aqui... Talkers, Zantins... Revolta, que ainda tá lá, bem ou mal... Lepi... Mais quem aqui? Titã... Mais quem? O Cabuloso, né, que agora virou o Xabula... Xabula... Ele adotou mesmo? Sim, agora é o Xabula... Mas foi o Corradini que botou na... Sim... Ah, então ele meio que foi obrigado, né, adotou... Obrigado... Exatamente, grande Xabula... Dá pra contar o Yoda também, né, que vinha como streamer e se tornou jogador profissional mais uma vez... Então a gente tem aí... Peraí, tem mais gente, não tem? Tem o Túlio, vamos lá... Tem, o Yampi, que era da CNB... O Yampi... O Yampi, então, o Yampi tá na PEN, né... O Yampi tá na PEN... Tem o Rieve, que também veio pro circuitão... O Vete já tava no split passado, né, mas também é um jogador de peso aí que... A gente tá aí com 11 nomes, acho que tá bom... Sim... Qual desses nomes você vê, ou quais desses nomes você vê como... Num declínio pior? E quais estão numa ascensão melhor? Eu acho que você bota a fé que vão continuar num alto nível e podem subir com força e quais você acha que... Declínio... Dá ali pra baixo... Deixa eu pensar... Poxa vida, declínio é difícil, sinceramente... Eu não acho que nenhum desses jogadores... Eles vieram pro circuito desafiante porque eles estão jogando mal... Eu acho mais que eles vieram porque, como eu falei... Pelo lado... Pensando do lado positivo, gostaram da proposta e do esquema que o time tava montando... Não, então... Eu nem vejo... Eu também não vejo como se fosse um... Um... Eles vieram pro circuitão porque estavam jogando mal e tal... Mas alguns desses jogadores, de fato, estavam jogando pior... Tem alguns que estavam muito bem, mantiveram alto nível... Só que, por N motivos, foram jogando circuitão, né? É importante lembrar que... Mudar de torneio e ir pra Challenger Series não necessariamente implica num gameplay piorado... Como muitas pessoas falavam antigamente... A Pain, mesmo jogando circuitão em screen, ela podia facilmente ser a top 2 do Brasil... Sim... Então... O time da Pain, inclusive, é um que eu tô curioso pra ver no CBLOL... Porque eu acho que a Line pode dar muito certo... E eles estavam no circuitão... Exatamente, exatamente... Então aí, vamos lá... Desses jogadores do desafiante, do desafilouro... Quem que você acha que estaria em declínio? Vamos ver, vamos ver... Eu tô dando uma olhada aqui, procurando pra ver... Qual poderia ser... Ó, desses aí que eu já bato e falo... Esse aqui, ou esses aqui, seria Zirig e Túlio, pelo menos... Sim, concordo, concordo, concordo... Zirig e Túlio, pelo menos... Você não viu a ascensão deles, sabe? Você não viu uma reformulação do próprio jogo deles, eu diria... O Sir Túlio é um caso que eu até fico bastante triste... Porque eu imaginava que quando ele voltou lá dos Estados Unidos, né? Que ele ficou um tempo jogando lá nos Estados Unidos... Eu acreditava que ele ia vir com um potencial bem grande... Eu sempre gostei do gameplay do Sir Túlio... Só que ele voltou e parece que não deu certo... E cada vez menos dando certo, cada vez menos dando certo e... Agora, inclusive, ele tá de reserva, né? Uhum, exatamente... Pra um cara que foi duas vezes campeão do CBLOL, é bem... Curioso a gente ver isso... Bem curioso mesmo... Acho que tem aquela questão de... Talvez ele ter tentado assumir uma postura de líder em determinadas equipes que não deu certo... Pode ser... Eu me lembro que quando ele chegou na Falco, era tipo... É ele que tá levando o projeto, quase... De uma certa... Eu não sei como que funciona internamente, claro... Mas a impressão que se tinha é que o nome dele era o nome de mais peso ali... Tanto que veio ele e o Evrotti, né? Saíram do Flamengo direto pra lá... É, curioso isso... Um outro nome que eu colocaria, mas não em decadência, eu colocaria... Como eu tô curioso pra ver se vai conseguir ter ascensão... É o do Yoda... Porque... O caso é... O Yoda, ele foi um grande jogador... Na época que ele tava jogando lá em 2017... Só que por ele ter ficado esse tempo todo parado de ser jogador profissional... Ele precisa retomar esse ritmo... E é algo bastante complicado... Tanto que no split passado ele não... Não jogou nem todos os jogos pela Red, né? Alguns jogos foi ele, alguns jogos foi o Avenger... E agora ele tem que continuar se provando... Tem que continuar... Ainda mais agora... Cada vez mais o time dele tá fechando com mais estrelas... Mais jogadores de muita qualidade... Então... Ele tem que seguir nesse mesmo nível... E essa ideia da Red... A Red, ela... Desde sempre ela faz isso, né? Ela sempre traz nomes muito grandes, muito fortes... Nomes de muito peso... Às vezes dá certo, às vezes não... Exatamente... Eu vejo como... Se for fazer um paralelo como o Real Madrid, sabe? Uhum... Fecha um time com super estrelas... Mas... É difícil de você conseguir fazer todas as estrelas se alinharem... Todas as estrelas conseguirem trabalhar junto... Porque o LoL tem muito daquela coisa, né? Alguém tem que pagar o pato... Vai ter que sempre ter alguém... A gente vai ficar com menos recursos... Vai ter que trabalhar pra que a sua equipe possa ficar forte... Que os outros sejam do Stark ao invés dele... E nessa composição, por exemplo, da Red aqui... Eu não vejo... Nem Lep, nem Revolta, nem Yoda, nem Titã... Abrindo espaço de recursos... Pra deixar pros outros... A gente vai ter o maior suporte do mundo aí... Então... Jogando na Red, né? Mas é... Isso é verdade... Sim... Você pensa que... Desses aí... Vamos lá... Cara... É difícil realmente você tentar cravar como que vai funcionar... Porque desde que acabou, o Titã já puxava muito recurso... Eu vejo o Yoda, acho que... Como sendo o coração mais aberto, sabe? Concordo, concordo... Eu acho que o Yoda... Ele... Ele ainda tem a parte dele de querer o destaque... Mas eu acho que ele conseguiria... Abrir espaço pra que os outros fizessem a diferença... Então... Aí... Mas ainda assim é complicado... Imagina, você tem que distribuir recursos entre... O topo... E a rota inferior... Como é que você distribui isso? É muito complicado... É muito complicado... Eu quero ver... Eu posso que dê certo... Ou o pessoal vai fazer... Também vai depender muito de como o meta vai se desenhar... Sim, claro... Nesse período, claro... O que é bom... Porque... Se o pessoal tiver... É... Distanciamento... Vamos dizer assim... E ser mais tranquilo pra falar... Não... Nesse meta aqui tá mais pra... AD Carry... Bota recurso na mão do Titã... Ou tá mais pro... Pro top mesmo... Botar um Bruiser ali... Super poderoso... Ou carrega Colosso... Bota Colosso na mão do Lep... Que ele vai carregar o jogo... Então... Vamos direcionar recursos pro top... Porque o Revolta... Ele também é um jungler muito inteligente... Sim... E jogar pra um lado do mapa... Acho que seria o mais... Razoável, talvez... Nesse sentido... Concordo, concordo... Legal falar também... Que tem o Saci como reserva ainda na Red... Né... Então... Dependendo de como for... Pode revezar a posição aí com o Titã... Até porque o Saci tem mais... Ah... Já... Tem mais sinergia... Com... O antigo Cabu... Agora é a Shabula... Exatamente... Exatamente... O famoso Shabula... O famoso Shabula... Exato... Eu quero... Eu quero... É, não vai ter Shabula no Mundial... Infelizmente... Mas poderia ter... Imagina um Shabula no Mundial... O pessoal falando... Shabula... 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 Pois é... Cara, é assim... Maravilha...